Agora pessoal, por favor, eu vou voltar com o Gabriel Almeida, o Gabriel Almeida tá ao vivo num cruzamento perigosíssimo aqui em Goiânia, ali na João Vaz, com a entrada do Capuava, onde aconteceu este acidente aí, ó. Me dá o áudio, me dá o áudio. Eu quero de novo com o áudio, hein? Nós temos com o áudio. Olha, esse tá sem áudio, esse tá sem áudio, inclusive eu tava com o vídeo com o áudio. Pessoal, o Gabriel tá lá, nós estamos também com o nosso drone alerta lá pelo alto. Gabriel, é um cruzamento perigosíssimo. Ó, me dá aí, com o áudio. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu pai amado. E era uma hora de baita trânsito lá, vocês estão vendo, ó, quantos carros aí, ó. Vários e vários. Esse cruzamento é uma estrela de seis pontas ali. Vêm umas três ruas do Capuava, outras três da João Vaz, e tudo segue simplesmente entre a Avenida Leste-Oeste e entre Perimetral. Entre Perimetral. Só duas das vias mais movimentadas do estado de Goiás. Não falo nem de Goiânia. E aí a gente já fez... O Loares fez reportagem lá esses dias pra trás. Foi lá, conversou com o povo, mostrou o risco, e hoje, infelizmente, isso aconteceu. Eu volto de lá ao vivasso e com todos os detalhes com o Gabriel Almeida. Pois é, Branquinho, vários acidentes já foram registrados exatamente aqui nesse cruzamento. Esse acidente no qual nós estamos aqui agora, ele aconteceu por volta de três e meia da tarde. Um motociclista estava subindo aqui, né, essa avenida, quando então foi prensado entre esses dois carros. O motorista dessa caminhonete estava descendo, né, aqui na Avenida Tiradentes, quando então esse motociclista acabou atingindo o carro e depois foi prensado por essa picape. Esse homem que conduzia a motocicleta, ele tem 33 anos de idade, ele saiu daqui consciente, teve uma fratura exposta em uma das pernas, foi levado pro gol, Branquinho, e agora passa então por uma cirurgia. Eu conversei mais cedo aqui com a mãe dele, ela está até inclusive um pouco emocionada, assustada com tudo que aconteceu, a gente vê ali a destruição dessa moto e ainda ficam peças dessas motos, dessa moto aqui pelo chão, os destroços ali por todo lado. A polícia já está aqui no local, fez o isolamento aqui da área e agora aguarda então a retirada desses veículos. Eu vou conversar aqui com o Valmir, que é morador aqui da região e que já presenciou vários acidentes, inclusive com vítimas fatais aqui, né Valmir? Boa noite pra você. Exatamente, eu já presenciei inúmeros de acidentes aqui, nas três esquinas aqui da praça, porque tem muito fluxo de veículos, os carros sobem na Avenida Anhanguera lá, e entra à direita e dá acesso nessa Avenida Antônio Carlos pra pegar o Perimental Norte. Então isso aqui no final da tarde é bastante movimentado. Inclusive, Branquinho, nós temos duas escolas próximas aqui, menos de 300 metros de distância uma da outra. Então aqui o fluxo de crianças, de idosos também é grande. Os pais vão buscar as crianças de carro, de moto, alguns chegam a atravessar aqui a rua a pé e colocam inclusive a vida dessas pessoas em risco, porque a gente percebe que os carros passam em alta velocidade, né Valmir? É com dificuldade que eles atravessam aqui, porque no final da tarde são muitos carros e descem em alta velocidade. E as escolas são próximas aqui, são mais ou menos uns 300 metros de uma escola pra outra. Então sai de lá, atravessa pra cá, descendo, então assim, é um fluxo de muita criança aqui no final da tarde. Inclusive, as imagens que a gente mostrou agora há pouco pro Branquinho, o pessoal de casa pode acompanhar também, foram registradas de uma câmera de segurança que fica bem próximo daqui. E essa câmera já registrou outros inúmeros acidentes? Inúmeros de acidentes. Aqui, se for passar as imagens de todos os acidentes que aconteceu, isso são vários mesmo. Inclusive, eu já presenciei algum não, vários aqui, porque é muito violento, né? Então precisamos de urgência, de que faça aqui uma mão única, que é pra os carros que vêm da Ianguera não ter acesso a essa avenida, porque senão vai continuar provocando os acidentes. Você, então, acha que a solução, nesse caso aqui, seria via de mão única, nesse sentido em que essa caminhonete descia, só que ao contrário, né? Então, no sentido ao bairro Capoava. Exatamente. Aqui, sentido, bairro Capoava. Quem tá vindo da avenida Ianguera pra acessar essa avenida aqui, contra mão, pra não entrar nessa avenida aqui, porque senão vai continuar acontecendo os acidentes. Vem comigo aqui, ô Valmir, vamos mostrar aqui, vem cá, branquinho, vamos mostrar pro pessoal de casa, um pouco mais próximo aqui, a gente não vai enxergar muito lá, mas olha como é que ficou a situação aqui desse carro, dessa caminhonete, completamente destruída essa parte lateral, já o outro carro ali ficou com a frente destruída e a moto completamente, eu diria, esbagaçada, como algumas pessoas costumam dizer, viu, branquinho? Totalmente destruída ali, a parte da frente, inclusive o paralama, o farol, as setas dessa moto destruídas. A opção que vocês querem é que essa aqui seja uma via de mão única. Você já entraram em contato com os órgãos responsáveis, já pediu pra que eles viessem aqui? Não, ainda não, inclusive a gente tá fazendo essa cobrança agora, né, pelo fato de não os acidentes que já tem ocorrido aqui, a gente tá com medo de ter, de acontecer um acidente mais grave com óbito, né, então a gente tá começando a cobrar agora e que venha a solução o mais rápido possível. Se puder a gente vir um pouquinho mais aqui, assim, pra me mostrar que, como eu quero falar que pode ser a solução, entendeu? Então vou mostrar aqui, branquinho, eu quero que você venha aqui também, nós estamos aqui, olha, nessa avenida é Antônio Carlos, essa avenida aqui é a divisa entre o bairro Capoava e o bairro João Vaz. O que que eles pedem? Eles pedem pra que essa rua, qual é o nome dessa rua aqui, amigo? Essa aqui é a Tiradentes. Então, eles querem que a Tiradentes seja uma via de mão única, pra evitar que os carros que vêm aqui, olha, neste sentido, eles passem pra lá e os que vêm naquele sentido, Capoava, bairro João Vaz, eles não possam fazer isso. Então, eles querem que essa via aqui, que é a avenida Tiradentes, que faz o cruzamento aqui com a avenida Antônio Carlos, seja de mão única. Mão única. É, porque o que mais acontece é o acidente que vem daqui, da avenida Anhanguera. O que as pessoas, elas não conseguem observar, Branquinho, quando existe um fluxo grande aqui de carros, é quando existe, né, um carro aqui parado. Então, eles acabam invadindo aqui a pista e, portanto, o acidente acontece. Foi o que aconteceu aqui na tarde desta segunda-feira. Volto com você, Branquinho. Olha só, inclusive uma amiga minha aqui, ó, me mandou aqui, ó, Branquinho, já bateram no meu carro aí. Meu carro quase acabou. Uma Fiorino não parou e pegou o meu carro em cheio. Moradora do Jardim Petrópolis, lá as margens da GO 060. Para vocês verem, né, a quantidade de pessoas que passam por aí. Liga ali da Leste-Oeste para sair lá na Perimetral. É a entrada da região Noroeste. Inclusive, o espaço está aberto aqui. Nós pedimos aqui uma nota, né, uma participação da Secretaria Municipal de Mobilidade e estamos aguardando, porque esse ponto aí é perigosíssimo. Olha lá o que aconteceu hoje, para não acontecer mais. Gabriel, qualquer novidade chama a gente que a gente liga direto contigo aí.